E hoje é o dia nacional de combate ao colesterol. Apesar de essencial ao organismo, o mau colesterol pode colocar o coração em risco quando as taxas sobem. Alguns fatores, todo mundo sabe, contribuem para aumentar esse risco. O histórico familiar, o sedentarismo, que é a falta de exercício, uma dieta inadequada, evitar o acúmulo de gorduras é fundamental para combater as doenças cardiovasculares. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Cristina já fez duas cirurgias no coração. A única preocupação é que, assim como muitos baianos, enfrenta dificuldade em controlar o colesterol. A administradora toma remédios todos os dias, mas admite que tem preguiça em seguir outra recomendação médica. Eu faço uso de medicação o máximo, que é uma torbastatina de 80, com as eixas de 10. Mas ela me disse que eu preciso fazer uma coisa que é mais importante para completar tudo isso, que é exercício físico. O colesterol é um conjunto de gorduras necessárias para o organismo exercer algumas funções, como produzir hormônios, mas é preciso equilíbrio para manter essas taxas regulares. Há dois tipos de colesterol, um que é bom para o organismo e outro considerado ruim. Esta cardiologista explica o que pode acontecer quando existe desequilíbrio entre eles. Ele pode levar a formação de placas de gordura em vasos essenciais para a nutrição dos órgãos importantes do nosso corpo, como o coração e o cérebro. E essa formação de placa de gordura vai restringindo a passagem do sangue, inclusive pode acontecer de maneira súbita. Ele de repente ocluir o vaso completamente e interromper a passagem do sangue, levando ao infarto e ao AVC. Dados do Ministério da Saúde mostram que as doenças cardiovasculares são as principais responsáveis pelas mortes registradas no Brasil. O colesterol alto costuma ser uma doença silenciosa. A boa notícia é que ainda é possível prevenir. É importante desde a primeira infância a gente fazer a prevenção primordial, cuidar da alimentação das nossas crianças, colocar elas para fazer atividade física regular e com isso adquirir bons hábitos ao longo da vida. Então, naqueles pacientes que já têm colesterol elevado, principalmente se tem outros fatores de risco elevado e se já tiveram algum evento cardiovascular, instituir medidas medicamentosas eficientes para controlar o colesterol e acompanhar ele para o resto da vida.